Música Celso Peixão O Fábio também está aí Cadê o Fábio? O governador Fábio Machontes Algum governador mais? Não, não As assessorias As assessorias dos parlamentares E contamos com o privado A Marcia Caldo também Todos os nossos secretários Secretário de Obras Secretário de Planejamento Secretário de Trânsito Eu quero agradecer A presença de todos os secretários E a parte de família Eu quero agradecer Muito bem E agora eu quero dizer Antes das perguntas Que nós estamos aqui Diante de uma obra Muito surduosa Bonita Que encanta Aos olhos de todos Uma obra inicialmente De 47 milhões 47 milhões Deixa eu ver aqui Para ser preciso Inicialmente A obra No valor De 47 milhões 719 mil Houve três aditivos No valor De 7 milhões 153 E um acréscimo De obras De valor De 9 milhões Totalizando Portanto A obra Completa 64 milhões 64 milhões De reais Quero dizer Que a parte de cima Nós vamos também Utilizá-la Para eventos Culturais Eu já Fico imaginando O fit Com apresentações Com apresentações Aqui na parte superior A IMURB Vai administrar A previsão De mais de 6 milhões De reais Para a manutenção Para a administração Aqui Do local Como já disse Anteriormente A meia-noite Vai fechar O terminal E reabrindo As 4 da manhã Nós já temos O processo De licitação Do antigo terminal O antigo terminal Será O espaço Para os ônibus Intermunicipais Aquelas cidades Próximas De São José Do Rio Preto Já estamos Caminhando Uma reforma Na ordem De 4 milhões E meio O antigo terminal E A rodoviária Que são os ônibus De longo Percurso Emenda Do deputado Hoje Vice-governador Rodrigo Garcia E emendas também Como parlamentar Emendas minhas Como parlamentar E também Estamos em processo Também De melhorias Da estação Ferroviária Portanto Esse complexo Aqui De ambientes Para o transporte Coletivo Ferroviário E o transporte Coletivo urbano Terá Uma transformação Aqui O sistema Viário Também vai sofrer Algumas alterações Todos acompanham Que o viaduto Abreu Sodré Vai sofrer Vai sofrer alterações No sentido De estar amplamente Adequado A movimentação Vocês se recordam Que nós tivemos Que fazer aqui Algumas adequações No projeto Porque inicialmente Alguns pilares Estavam Sobre O emissário De esgoto Não só aqui Como também No viaduto Da João Mesquita Do João Mesquita Na rua João Mesquita E que agora Será totalmente Utilizado A Secretaria De Trânsito Com os demais Assessores Tem estudado Muito Todos os ônibus Do antigo Terminal A partir de amanhã Vão estar aqui A minha Me corrija aqui Me corrija A minha esquerda Aqui Serão Os ônibus Do Itamaraty E a minha Direita Da Santa Luzia Portanto Vai ficar muito Distinta As ocupações Tem toda Uma orientação Porque como eu disse A partir de segunda-feira 45 mil pessoas Estarão Num novo ambiente E essa é a nossa Preocupação Que tivéssemos Um sábado E um domingo E é claro Que outros problemas Eu já quero Estar pronto Pedir algumas desculpas Por eventuais Contratempos Mas é o momento Para agradecer Para dizer que Rio Preto Vive um momento Extremamente positivo Porque decorre Esta condição De uma união Entre o poder Legislativo E aqui eu quero Reafirmar Os meus cumprimentos A Câmara Municipal A pessoa do seu Presidente Paulo Paulera Extensiva A todos os parlamentares Que estão aqui E que não se encontram Neste momento E justificaram Rio Preto Portanto Vive esse momento Extremamente positivo Então eu queria agora Me colocar A disposição De vocês Para as eventuais Eu vou repetir O antigo terminal Será Utilizado Para os ônibus Intermunicipais Para as cidades Que são próximas De São José Do Rio Preto Depois Da reforma Que o ecúrge De tal Já está tramitando E nós vamos ver Melhorá-lo Em muito O antigo terminal Também Prefeito Em relação A segurança O que muda agora? Bom Nós teremos Mais de 70 Câmeras Teremos Segurança Na guarda Municipal É esperar Sua base Aqui Além de Outras Seguranças Também Da própria Emburda Portanto É claro Que aqui Você tem Entradas Por todo lado É um espaço Onde você tem Que ter uma Vigilância maior Então É bom Que se afirme Isso Que a segurança Será Redobrada Aqui Nesse ambiente Como percebem A manutenção Não será Uma manutenção Sigela É uma manutenção Que vai exigir Da Imurbe Muito expertise Porque Estamos falando De mais de 20 mil metros De construção Prefeito Sobre a questão Do viaduto Também O viaduto Também O viaduto Também Está em condições de uso Todos os laudos Nessa direção Vamos ampliá-lo O que vamos fazer Com o viaduto É ampliá-lo De lado De cinco metros De um lado Parece que de cinco metros O funcionamento O funcionamento É 24 horas Ele vai fechar O funcionamento Como eu disse Repito É das quatro Da manhã Às 24 horas Portanto Teremos um espaço De quatro horas Da meia-noite Às quatro Da manhã O terminal Estará fechado O senhor entregou a obra Mas não inaugurou a obra Não tem placa De inauguração Não tem um nome Do homenageado Que foi entregue Foi uma decisão política Do senhor Porque é uma obra Do ex-prefeito Valdomiro O que aconteceu? Não O problema é que Esta não é uma obra Simples Ela é uma obra Que está muito Diretamente ligada À vida das pessoas Eu tinha que programar O início Da operação Que fizemos o convite A presidência da república Me informou Hoje Da impossibilidade Do presidente Aqui está Portanto O importante É que a obra Vai atender a população É uma obra Que se incorpora Ao patrimônio público De São José do Rio Preto E que todos nós Temos que nos sentir Orgulhosos De ser uma obra bonita E agora Caberá e Morbi Fazer a administração E eu quero aproveitar Para pedir a todos Que Rio Preto Tem sido elogiada Por ser uma cidade limpa Uma cidade com padrão Organizada E essa é a nossa determinação Que toda a população Colabore Intribua Que nós queremos A nossa casa limpa E a cidade É a casa de todos Então Eu preciso da colaboração De todos Para manter Este padrão De excelência Que Rio Preto Hoje Ostenta No cenário Dos municípios brasileiros O senhor aguarda O Bolsonaro Vir para fazer A inauguração oficial? Aí agora Fica a presidência Quando aqui estiver Nós faremos Sem nenhum problema O importante É atender a população É isso que nos preocupa O prefeito Está entrando em funcionamento O novo terminal Mas sem os corredores De ônibus Isso quer dizer então Que o transporte Continua lento Na cidade Não Não vai continuar lento Vai já É claro que Com os corredores Nós teremos Uma condição Melhor Mas atendi Uma demanda Dos comerciantes E da Câmara Municipal No sentido De colocar em operação A partir do dia 6 de janeiro Em janeiro E vai entrar em operação A partir do dia 6 Para que não haja Nenhum contratempo Na expectativa Dos empresários Dos comerciantes Com relação As vendas De dezembro Perfeito Em relação As ambulantes Ao tráfico de drogas Que existem Ao redor Do antigo prédio Como evitar Que isso Venha aqui Para esse novo espaço A questão da segurança É a questão Da polícia militar É a questão Da polícia militar E eu espero Que ela esteja Cada vez mais vigilante Para poder Inibir E impedir o crime O senhor acha Que a revitalização Da biblioteca Vai acontecer naturalmente Com mais público Por conta da inauguração De espaço aqui Eu espero que ela seja Mais utilizada E nós vamos fazer A parte que nos cabe Também Como estamos Neste momento Na Casa da Cultura De Norado Vara Temos também O Teatro Municipal E tantas outras obras Já fizemos E vamos continuar Melhorando A cultura De São José do Rio Preto Vai chegar o momento Da biblioteca Politicamente incomoda O senhor O fato de inaugurar Uma obra do antecessor Uma obra desse porte Visando a reeleição Do ano que vem Absoluto Eu deixei 37 obras Quando eu deixei A prefeitura A administração É uma sequência O que eu quero Aproveitando a sua pergunta Eu quero dizer Que fiz a opção De dar continuidade A todas as obras A todas as obras Porque a obra mais cara É a obra interrompida É a obra pela metade Isso nós não fazemos Porque temos que ter Um olhar grande Um olhar do tamanho De Rio Preto Que é Um horizonte Um horizonte Realmente Muito Esquecido Aproveitando a informação A produção De uma obra 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 E Rio Preto Será muito beneficiada Quero dizer Que Rio Preto É uma luta Que eu travo Há muitos anos Ao lado De todos os parlamentares Na Câmara Municipal No sentido De fazermos O contorno ferroviário E depois Utilizarmos Porque esta malha Ela é chamada A partir do momento Do contorno Ela será chamada De malha inservível E nós queremos Que ela seja servível Que ela venha a servir A comunidade Inicialmente Num projeto Aqui dentro De Rio Preto Conectando O transporte Com o contorno ferroviário Também E posteriormente Eu quero dizer Que a situação Estede Até Virassol E até Cedral E esse transporte De passageiros Agora Qual que é o próximo passo? O próximo passo Com relação A essa questão Agora nós aguardamos A assinatura do contrato Queremos assinar O contrato E vamos acompanhar Porque no Tribunal De Contas da União Rio Preto Foi muito citada Porque acompanhamos Esse processo Já há algum tempo E Rio Preto Será a cidade O município Do Estado De São Paulo Será o maior investimento Isso será Algo que vai mexer Muito com a economia E depois Com a utilização De um VLT Nesse trecho Vamos melhorar Ainda mais O transporte coletivo Prefeito Os professores Reivindicam A implantação Da lei federal E deixam eles Um terço Da jornada de trabalho Voltada Para atividades Extracurriculares O senhor O senhor Pretende implantar Essa lei Quando? Já temos Alguma previsão? A secretária Da educação Juntamente com a administração Com a fazenda Analista Eu não dou um passo Que não seja Dentro da lei E observando As condições Financeiras As orçamentárias Está previsto Temos feito muito Pela educação E a educação Tem melhorado muito A parte pedagógica As condições físicas Das escolas A merenda escolar E os próprios professores Uma série de ações Que nós realizamos Portanto Esse é um assunto Que ainda Nós vamos Continuar discutindo Para amadurecer Essa ideia Qual a dificuldade De não implantar Essa lei? Bom Primeiramente Sempre é uma questão Financeira A questão financeira Ela está sempre adiante E depois Eu tenho que ter Os pareceres E a concordância Tanto da questão Técnica Pedagógica Que diretamente ligada E depois A questão Econômica E orçamentária Você vê algum obstáculo Da secretária Da educação Em prestar esclarecimentos A Câmara Na próxima terça-feira? Não Na próxima terça-feira não Quando sair a convocação Vai ser votada a convocação dela Absoluto Eu nunca impedi Nenhum secretário De comparecer à Câmara Esse é um governo Transparente Mas eles nunca foram Ninguém foi até a Câmara Até Como que não foi? Secretário? Convocação? Convocado não Convidado Convidado pode ir Convocado não A convocação Se dá visite De impedimento Impedir o convite Tá certo? Então todo secretário Não precisa nem convocar É só convidar Que eles comparecem à Câmara Tá certo Olha os ônibus ali E aí pessoal Beleza? Sou Rodrigo Lima Jornalista Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora Da gente opinar O que você achou Do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixa a sua opinião Ela é muito importante Pra gente construir Um país melhor Um estado melhor Uma cidade melhor Conto com a sua participação E um grande abraço Jornalismo aqui tem lado O seu Até mais pessoal